Olá pessoal, veremos hoje a nossa aula 14, lição 14, a gente leva aí no mesmo número, aula e lição, né? E veremos a acentuação gráfica, assunto importantíssimo, sempre tem a questãozinha disso aí nos nossos concursos militares, né? Não tem jeito. Então vamos entrar nesse assunto com bastante atenção e cautela e realmente vai nos dar alguma questão lá, ele vai nos dar, tá bom? Então vamos lá. Bom, antes de eu entrar, né? Da gente entrar propriamente na acentuação gráfica, a gente precisa de alguns pré-requisitos, alguns conceitos básicos, né? Eu sei que vocês já sabem, mas precisamos dar uma retomada. Então vamos lá. Divisão silábica. Nós ainda vamos falar, aprofundar a divisão silábica. Aqui é só um mínimo do que a gente precisa para resolver a acentuação gráfica, né? Então numa palavra, há tantas sílabas quantos forem os impulsos de voz usados para produzi-las. Ou seja, para eu separar a sílaba, eu tenho que falar, porque cada jato de ar é uma sílaba, né? Por exemplo, pá. Um jato de ar é uma sílaba. E ela é chamada de monossílaba. Mono é de um, né? Á-guá. Olha lá. Quantos jatos de ar eu produzi? Dois, né? Á-guá. Dois, de. De de dois, né? De é um prefixo de dois. Mono, prefixo de um. De, prefixo de dois. Então, duas sílabas. Contato. Três jatos de ar, trisílabo. Terminada. Quatro jatos de ar, polisílabo. Na verdade, se eu chamar o de sílabo de polisílabo, tá certo, né? Poli é mais de um, né? Então, temos que saber. Até o trisílabo tem especificado, né? Mas se chamar de duas sílabas de poli, nós não vamos brigar por causa disso, tá? Bom, dois, preciso saber o que é sílaba tônica. Sílaba tônica é a palavra produzida com mais intensidade. Então, vamos lá, ó. Cadeira, né? Isso aqui a gente aprendeu lá na cartilha, né? Lá no pré-primário. Agora acho que nem existe mais, né? Acho que agora é o primeiro ano, né? Lembra assim, ó. Fazer assim. Cadeira. É aquela escadinha que você pronuncia mais forte, né? Tudo bem? Então, essa é a sílaba tônica que você pronuncia de forma mais acentuada dentro da sua palavra, tá? Bom, posição da sílaba tônica. Eu tenho uma palavra oxítona quando a sílaba tônica é a última sílaba. Lógico que eu tenho que fazer a separação silábica, né? Por isso que é pré-requisito. Então, ó lá. Itararé. A última é a mais forte, né? Lambari. A última é a mais forte. Palavra paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Então, lá. Antigo. Má. Lá. Então, você vê que eu tenho que pronunciar, gente. Deparação silábica, eu tenho que pronunciar. Identificar a sílaba tônica, eu tenho que pronunciar, né? É lógico que na prova você não pode falar, né? Você tem que pronunciar mentalmente. Mas, é agora que você está na fase de estudos, você pronuncia. Tem que pronunciar, tá? Palavra proparoxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, lá. Título. Pessego. Bem. Observação importante. Só podem ser classificadas em oxítonas palavras de duas ou mais sílabas. Caso contrário, vai ser monossílabo, átono ou tônico. Isso cai na prova, gente. Cai na prova. Ele vai colocar essa palavrinha aqui pra você, fé, e vai dizer que é oxítona. E você vai pensar assim, né? Ué, se eu só tenho uma palavra, ela é a última. Se ela é a última e se ela é sílaba tônica, ela é oxítona. Tá certo. Não tá não, né? Porque se só tem uma sílaba, você vai classificar de monossílabo. Átono ou tônico. Tá? Agora, café. Não. Café eu posso. Porque agora sim eu tenho uma última sílaba. Lá eu só tenho uma única sílaba. Né? No fé eu só tenho uma única sílaba. Não. Aqui eu tenho uma última sílaba. Aqui eu tenho. Tá? E é essa aqui. Então, gente, cai na prova sim. Fé e café. Quanto a classificação, a classificação quanto a posição da sílaba tônica é idêntica. Não, não é. Não é. Uma é oxítona e a outra é monossílabo. Então, não tem a mesma classificação quanto a posição sílábica, não. Cai na prova, hein? Presta atenção. Bom, continuando com as nossas definições, né? De pré-requisitos. Tudo bem? Nós vamos ver ditongo, hiato, tudo isso aí lá mais pra frente. Por enquanto, é só o basicão pra que a gente possa resolver o problema da acentuação gráfica. Então, o que que é ditongo? Di vem de dois, né? Dois. Então, quando dois sons vocálicos são produzidos na mesma sílaba. Olha lá. Arcaico. Grau. Ou seja, eu tenho... Não são duas vogais, não. Na verdade, uma é vogal e a outra é semivogal, né? Mas, por enquanto, vamos dizer, eu tenho duas vogais na mesma sílaba, né? Tudo bem? Na mesma sílaba. Hiato. Quando dois sons vocálicos acontecem em sílabas diferentes. Ou seja, eu tenho duas vogais separadas, né? Em sílabas separadas. Então, tá lá. Sa-u-de. Olha lá, eu tenho duas vogais, mas agora estão em sílabas separadas, né? Rainha. Isso eu tenho hiato. Monossílabo átono, nós já falamos, né? É aquele monossílabo que tem uma sílaba só. O átono é que não possui acentuação própria. Não se destacando foneticamente. Ou seja, você pronuncia sem intensidade, né? Que, de, me, t, c, o, a, mas, né? Os pronomes oblico átonos. Me, t, c, o, a, lhes, nos, vos. Esse aí tudo é átono. Tudo bem? Monossílabo tônico. Aquele que, possuindo acentuação própria, destaca-se foneticamente das demais palavras. Ou seja, tem uma intensidade na pronúncia maior. Vai lá. Vá, pó, lá, ti, ri, pus, mal. Sempre acentuada? Não, né? Pode ser acentuada, mas pode não ser, né? Isso nós vamos entender aqui mais pra frente. Tudo bem? Por exemplo, vamos ligar lá com o pronome pessoal oblico tônico. Para ti, para mim, lembra? Para vós, para nós. Esses são tônicos, né? Ti, mim não tem acento, mas são tônicos. Tudo bem? Então, acentuação não é... A falta de acentuação não quer dizer que é átono, não. Tudo bem? Vamos lá. Bom, visto, então, os pré-requisitos, podemos entrar, propriamente dito, aí, nas regras de acentuação. Vejamos a primeira. Palavras monossilábicas, de uma sílaba só. Átonas nunca são acentuadas. A preposição de, conjunção mas, artigo os, os pronomes oblíquos, né? O, A, os, as, lo, las, nos, né? Me, te, se, não são acentuados. Tudo bem? Os tônicos são acentuados ou terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, né? Então, lá. Pá, pás, pé, pés, pó. Tudo bem? Vou voltar no slide anterior para te mostrar que o Ri, por exemplo, é tônico e não é acentuado. Por que ele não é acentuado? Porque ele é monossílabo tônico terminado em I. Esse recebe acento? Não. Quais recebem acentos? Os terminados em A, E, I, O. Tudo bem? Tem que decorar. Palavras polisilábicas. Lembra que eu falei? Mais de uma sílaba eu já posso chamar de polisilábica. Oxítonas. Quando a sílaba tônica é a última, né? Acentuam-se as terminadas em A, E, O, em ENS, seguidas ou não de S. Vamos lá. Amapá, atrás, moçoró, português, jacaré. Aí. Sílaba tônica é a última, terminada em A, E, O, em ENS. Paroxítonas. Acentuam-se as terminadas em RINLUX. O I e o U podem vir seguidos de S. Então, por exemplo, cadáver, né? Paroxítona terminada em R, em I, em I seguido de S, em N, em L, em U, né? Seguidos de S e em X. Então, as terminadas em RINLUX. Tem que decorar? Tem. Você sabe como eu decorei? Eu decorei o RIN, como sendo o RIN, né? O RIN, que filtra o sangue, tudo bem? E o LUX, da minha época, um sabonete, né? Que 9 em cada 10 estrelas lá da televisão usava, né? Então, eu guardei assim. Eu somo o meu RIN. É um RIN, né? Com N, né? Não é com M, mas eu somo o meu RIN com sabonete LUX, né? E decorei RIN LUX. E eu sugiro a você que você... Sugiro não, você vai ter que decorar. Tudo bem? Bom, como eu raciocino isso aí? Essas letras, RIN LUX, elas são letras fortes. Elas são letras que trazem a tonicidade para onde elas estão, né? E aí você tem que levar a sílaba tônica para ser a penúltima. Por isso que você tem que acentuar. Então, eu sempre guardo assim, né? Essas letras são muito fortes e trazem a sílaba tônica para elas. Se eu precisar tirar a sílaba tônica dela, eu tenho que usar um acento. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho aqui, URUBU. Tudo bem? Olha lá. O UU não está dentro do RIN LUX? É forte. Já trouxe a sílaba tônica para lá. Eu preciso devolver a sílaba tônica para ser paroxítona? Não, ela é oxítona, né? Aí não preciso, né? Bom, vou voltar lá naquele slide lá da monossílabo. Vamos ver a monossílabo tônico. Por que o RIN é tônico? Por causa do I, né? Lembra? Não está? O RIN LUX não são superfortes? Olha lá. O U. O U, né? Então, por isso que eles são monossílabos tônicos. Por causa dessas letras fortes, né? RIN LUX são letras fortes que puxam a sílaba tônica para ela. Então, se eu precisar tirar a sílaba tônica de cima da sílaba, né? Que tem essas letras aí, eu vou precisar usar o acento. Tá bom? Então, só te dando uma dica, mas vamos voltar então. Paroxítona terminada em RIN LUX tem que ser acentuada. Próximo. Terminada em UM, UNS. Álbum, álbum. Terminada em ON, ONS. elétrons, elétrons, prótons. ã, âns. Órfa, órfãs. PS, bíceps, tríceps. E de tongos, seguidos ou não de S. Tá? Então, de tongo, comércio, sócio. Olha lá, de tongos. Tá ok? Tem que decorar? Tem. Tem que decorar. RIN LUX, UN, UNS, ON, ONS, ã, âns. PS, de tongo. Decora. Decora. Tá ok? Bom, vamos para a próxima. Observação. Embora haja uma tendência em se pronunciar esses de tongos no final da palavra, né? Como hiato, no caso aí vai considerar como proparoxítona, né? Nós devemos considerá-los prioritariamente como de tongos. Ou seja, está evoluindo até, não sei se a palavra seria essa, mas depois do acordo ortográfico lá, 2009, isso aí está caminhando para ser um hiato e não um ditongo, né? Mas para as nossas provas, nossos concursos militares, nós vamos... São muito tradicionalistas, né? Nós vamos continuar considerando ditongo. Não quer dizer que uma prova ou outra possa considerar hiato. Por isso que eu estou falando prioritariamente. Prioritariamente para a gente vai ser ditongo. Então, assim, considere primeiramente que pátria é acentuada por ser paroxítona terminada em ditongo, que a gente viu, e não por ser proparoxítona, né? Porque as proparoxítonas, já vamos ver a letra C, são todas, são acentuadas, né? Ou seja, vamos separar a sílaba de história. História, eu vou raciocinar com história, pegar aqui, isolar. História, eu vou separar a sílaba assim. História, ok? É sempre assim que eu vou pensar, tá? Para as nossas provas. No caso, por que ela está sendo acentuada? Porque é paroxítona terminada. História, terminada em ditongo. Ó, Iá, ok? É assim que eu vou pensar. Só se eu não achar essa solução, se eu não achar essa solução, aí que você pode considerar História. A, né? E aí essa aqui seria acentuada por quê? Por ser uma proparoxítona, ok? Mas essa alternativa é só se a gente não achar a primeira, tá? Então, por enquanto, nas nossas provas, tem observado lá que nós vamos ficar com isso aqui. acentuado por ser paroxítona terminada em ditongo, tá bom? Proparoxítona, como eu já disse, todas são acentuadas, é a regra mais fácil, né? Lá. Co, mi, co. O acento, quando o acento for a antepenúltima, você tem que usar a acentuação gráfica. Quando a tônica for a antepenúltima, você tem que usar a acentuação gráfica, né? Lá. Lá. Tra, gi, co. Tudo bem? Bom, chamei de regras gerais. Aquelas regras iniciais, elas são específicas para a posição da sílaba tônica, né? E essas aqui não têm a ver com posição de sílaba tônica. São outras coisas. Vamos lá ver, né? Então, os ditongos abertos. Acentu-se os ditongos abertos. E, L, OI. Quando em palavras monossilábicas ou quando forem a última sílaba de palavra oxítona. Então, lá. Ó, monossílaba ou sendo a última, né? Última lá. Se eu separar aqui, você tem E-R-O-I. Ok? Observação. Não são acentuados quando ocorrem no interior da palavra. Então, por exemplo, ideia. Como é que eu separo a sílaba? I-D-E-I-A. Se ela não é a última sílaba, esse ditongo aberto não será acentuado. E são só esses três, tá? Por isso tem que decorar. É o E-I-L-O-I. Eu conheci uma senhora, né? Grande amiga minha, chama Eudea. O nome dela é assim, ó. Eudea. Tem acento? Não. Então, embora esse E, né, seja pronunciado aberto, né, o nome dela não pode ter acento. Não pode ter acento porque o ditongo aberto E-A não recebe acento. Ó lá. Apaga. Qual recebe? O E-A recebe acento? Não. Qual recebe acento? E-I-L-O-I. Você tem que decorar E-I-L-O-I. Mais nenhum. Mesmo que seja pronunciado aberto, tá? Trema. Letra B. Não se usa mais na língua portuguesa, mas foi mantido em palavras estrangeiras. Então, em palavras estrangeiras, eu posso ver o trema. Até 2009, por exemplo, tranquilo, frequente, né? Ou seja, quando eu tinha um U pronunciado antes de E. O I recebia trema. Aí foi abolido com a nova regra, né? Com acordo ortográfico, foi abolido. Mas foi mantido em palavras estrangeiras. Então, por exemplo, Miller, Milleriano, a Gisele Binschen, Durel. Então, nas estrangeiras, né? Ela foi mantido o trema. Nas da língua portuguesa, não, né? Não tem mais trema em palavras da nossa língua. Tá ok? O I e o U são acentuados quando tônicos ocorrem em hiato. Ou seja, uma vogal antes deles, né? Quando ficam sozinhos ou apenas acompanhados de S. Tudo bem? Então, lá. Raízes. Olha lá. Eu tenho duas vogais, ok? E o I tônico. Então, sozinho é acentuado. Olha lá. Sozinho ou acompanhado de S. Tudo bem? Olha lá o meu... É... É... A minha vogal anterior, né? Dando hiato. Tudo bem? Agora, se eu tenho outra letra acompanhando que não seja o S, ó. O L, Z, R, R também, você não vai acentuar, ok? Então, só é acentuado se for sozinho ou acompanhado de S, só. Tá? Não são acentuados quando são seguidos por NH na sílaba seguinte. Então, olha lá, ó. NH na sílaba seguinte não é acentuado, né? Tudo bem? E não são acentuados se precedidos de ditongo. Olha lá. No antes também não é, né? Ditongo antes não é. Então, essas duas você tem que decorar. Quer dizer, tem que decorar tudo. Mas, quando não acentuar o I e o U, quando for seguido de NH, e essa palavra eu vejo cair um monte na prova, rainha, né? Então, não é acentuado quando é seguido de NH ou quando eu tenho um ditongo antecedendo. Tá? Decora. Entretanto, são acentuados mesmo precedidas de ditongo, se for no final da palavra lá. Piauí. Eu tenho um ditongo, mas como o hiato é a última sílaba, né? Ele vai receber o I. O tui, iu, 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 também, né? Você tem um ditongo, mas como o hiato é a sua última sílaba, ele vai receber mesmo estando precedido de ditongo. Tá bom? E não são acentuados se o i e o u vierem repetidos, né? Tanto antes quanto depois, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, xiita, suco, suco, uba é o nome de uma árvore, né? É, é, essas palavras, se eles vierem repetidos, eles não levam acento. Tudo bem? Bom, forma verbal com pronome enclítico ou mesoclítico. Como é que eu vou lidar com isso? Você vai analisar cada segmento como se fosse uma palavra independente e aplicar a respectiva regra, né? Então, como você vai fazer? Primeiro, você vai ler a palavra como um todo, né? Como se fosse uma coisa só. Então, vai lá. A-ma-la-ás. Pronto. A-ma-la-ás. E guarda a pronúncia. Agora, você vai analisar... Cada uma especificamente. Tudo bem? Então, vamos lá. A-ma-á. Por que que está sendo recebido esse acento? Ó, que se tonar... Terminado em A-E-O... Em... É-ens. Olha lá. Então, você aplica a regra naquela palavra isolada. O lá. Oblíquo tônico. É. Oblíquo átomo. Desculpe. É. Monossílabo átomo não leva. E o as? Por que que está levando acento? Então, esse aqui é o quê? É o... Monossílabo... Átomo. Monossílabo átomo não leva acento. E o as? O as leva. Porque monossílabo tônico terminado em A-E-O. É isso que você tem que fazer. Você tem que analisar cada pedaço como se fosse uma palavra independente. Então, você faz a pronúncia como um todo e depois guarda essa pronúncia na cabeça de cada pedaço e depois você analisa cada pedaço como sendo uma palavra isolada. Olha lá. Feri-lo-íamos. Feri-lo-íamos. Vamos lá. Feri. Por que que não leva acento? Oxítona... Oxítona... Terminada em I. Oxítona terminada em I leva acento? Não. Leva acento. Oxítona terminada em A-E-O em ENS. E se você lembra A, né? Lembra do rinlux? O I já não puxa a sílaba tônica? A sílaba tônica já não está em cima dele? Então, acabou. Eu não vou acentuar nada, né? O lo monossílabo átono íamos. O que que eu tenho aí? Proparoxítona. Né? Fica assim, ó. I-A-mos. Proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. É isso aí. Trata-la. Muito bem. Vou analisar, tratar. Por que que leva acento? Oxítona... Terminada em A, E, O... Em ENS, né? E o Lá? Monossílabo átono. Não precisa. Pula. Por que que leva acento? Monossílabo tônico terminado em A, E e O, tá? Então, é isso, gente, tá? Eu sei que nós vamos estudar mais pra frente. Casos em que nós temos que usar próclise, ênclise ou mesóclise, tá? Mas isso não interfere na acentuação. A acentuação, eu tenho que analisar separadamente cada pedaço, como se fosse uma palavra independente, e aplicar a respectiva regra desse pedaço, né? Tudo bem? Vamos lá. Letra E, verbos ter e vir. Então, olha lá. Ele tem, eles têm. E os verbos derivados? Ele retém, eles retém. Bom, o que que eu quero chamar a sua atenção? Presta atenção. Normalmente, o pedido das questões são para que nós acentuemos ou verifiquemos lá se está correta a acentuação, ou a escrita até, a ortografia até, do verbo conjugado na terceira pessoa do plural. É isso que é pedido. Então, qual é a dica, a ferramenta que eu te dou? Pra você saber se a terceira pessoa do plural, eles, está escrita e acentuada corretamente, você volta na terceira pessoa do singular. Isso. Então, olha lá. Se eu vou lá na terceira pessoa do singular e o meu E não tem acento, eu vou no plural colocar o acento circunflexo. Vou pôr o chapéuzinho, né? Ou se na terceira pessoa do singular eu tenho o acento agudo, na terceira pessoa do plural eu vou pôr o circunflexo. Então, é isso que eu tenho que decorar. Olha lá. Se não tem acento, ou se o acento é agudo no singular, no plural vai virar um circunflexo, vai virar um chapéuzinho. Beleza? É uma coisa. Olha lá. Ele vem, eles vêm. Ele intervém, eles intervêm. Então, é a mesma coisa. Se não tem nada, chapéu. Ou se tem o acento agudo, chapéu no plural. É isso que você tem que decorar. Verbos crer, dar, ler e ver. Esses são diferentes. Mas você vai usar a mesma ferramenta, que é o quê? Voltar na terceira pessoa do singular. Para você escrever a terceira pessoa do plural certinha, ou fazer uma verificação se ela está certa, você volta na terceira pessoa do singular, volta no ele. Então, olha lá. Se no singular ele já tem um chapéu, um acento circunflexo, né? O que você vai fazer? Você some com o acento e dobra o e, tá? E nos derivados também, olha lá. Se você, no singular, no ele, você já tem o circunflexo, no plural você vai tirar o acento e vai dobrar o e. Vai ter dois e's. Tudo bem? Ótimo. Até 2009, esse já era dobrado o e, mas o primeiro recebia circunflexo. Agora não recebe mais por causa dessa regra, né? Não há mais acento em vogais dobrada. Por exemplo, em voo, em jogo, essas palavras não tem mais. Lembra lá também do xiita? É a mesma coisa, né? Você tem duas vogais dobradas, suco uba, né? Duas vogais dobradas você não vai ter mais acento, tá? E isso vale para esse tipo de plural, né? Relém, creem, né? Se eu for lá, vai dar assim, ó. Ele, re, lê. Olha lá, se no singular deu o circunflexo, no plural, o que eu vou fazer? Vou tirar o acento e dobrar, né? Ele, crê. Ele, crê. Já deu o circunflexo, o que vai dar no plural? Tira o circunflexo e dobra o i, tá? Então, gente, precisa decorar o verbo ter, vir, crê, dar, não, não precisa. Qual é a ferramenta que eu te indico? A questão vai estar em cima do eles, da terceira pessoa do plural. O que você faz? Volta no singular e vê. Se eu não tenho acento, ou se eu tenho acento agudo, no ele, no plural eu vou ter o acento circunflexo. Se no ele eu já tenho o acento circunflexo, no plural eu vou dobrar o e e tirar o acento. É isso. Tá ok? Não precisa sair decorando esses verbos, não, né? Só precisa praticar, fazer exercício. E tem aí na sua nota de aula, né? Acento diferencial está mantido apenas para... Ele tem dois casos, obrigatório e facultativo. Obrigatório, como o nome diz, você é obrigado a usar, né? Então, o por do verbo por, né? Colocar, por alguma coisa em cima da outra, né? E por preposição, orei por você. Uma preposição, o verbo você vai ter que usar o acento circunflexo. O pôde no pretérito, ou seja, no passado você tem que usar. É sempre o fechado, né? E o pôde no presente você não vai usar, tá? Facultativo, ou seja, você pode usar ou não, tudo bem? Forma, é, minto. Forma, né? De formato, ele tem a forma, sei lá, isso tem a forma de uma laranja. Ou seja, forma, formato, né? Ou seja, ele seria um acento agudo, né? Forma. Você não pode acentuar. Não pode. Já o forma, por exemplo, vou colocar o bolo na forma. Um utensílio doméstico. Você pode usar, ou seja, quando o seu O for fechado. Forma. Você pode usar ou não, tá? Agora, se você usar o chapéu para uma forma de formato, você errou. Porque é aberto, né? É a mesma coisa. Demos. Demos. É como se tivesse um acento agudo aqui, aberto. Posso colocar o acento nisso? Não. Proibido. Né? E o demos, que é o presente do subjuntivo. Que eu dê, que tu dê, que ele dê, que nós demos. Então, demos. O E fechado, você pode usar ou não. Mas só quando a pronúncia é fechada. Ok? Observação. Um acento do verbo ter e vir, de seus derivados, na terceira, são também diferenciais. Por quê? Olha só. Ele tem, eles têm. A pronúncia é a mesma. O que que justifica esse acento para mim? Não é uma oxítona terminada em M? Não. Quais as oxítonas que eu acentuo? Terminadas em A e O. Então, não, pela regra, eu não posso ter acentuação nessa aí. Mas tem. Por que que tem um acento? Para dizer que está no plural, né? Diferenciado do singular. Por isso, é também um acento diferencial. Ele entra no mesmo bolo do por, do pode, da forma, do demos, tá? E o verbo também derivado. Intervém. Intervém, justifica o acento? Sim, esse aqui está certo, né? Oxítona terminada em A e O em ENS. Tudo bem. Mas ele intervém, eles intervêm. A pronúncia é a mesma. Então, se a pronúncia é a mesma, por que que eu tenho um acento fechado, sendo que o meu E é aberto? É para diferenciar plural do singular. Então, também é acento diferencial. Então, também é acento diferencial, tá? Às vezes a questão cai juntando esses verbos, né? Ao por, pode. Então, tome cuidado. Bom, a grafia do porquê, porquê, porquê e porquê nós já vimos na lição anterior. Não vou repetir, tá? Mas o que, a palavra que segue a mesma coisa. Olha lá. No início de interrogativas, é igual o porquê, né? Interrogativa lá, ó. Não era o porquê separado e sem acento? No início de interrogativa, sem acento, né? No final da interrogativa, eu não tinha lá o meu por... Por quê? No final lá, quando está grudado na interrogação, esse aqui também vai ter o acento, igual o porquê, né? E quando ele for um substantivo, é igual o porquê junto e com acento, né? O porquê junto com acento é quando ele é um substantivo. Quero saber qual é o porquê disso. Então, junto com acento, que é substantivo aqui também. Quando o que for substantivo, ele vai ter acento. Esse 1 não é artigo? E o artigo não é o maior dedo duro do substantivo? Sim, tá? Então, para a acentuação do quê, ele segue a mesma coisa do porquê, tá? Fácil de você gravar, é só fazer a analogia aí com o porquê. Bom, silabada... Silabada é o erro de prosódia. O que é isso? Tem que saber esses dois, né? Silabada e erro de prosódia. São sinônimos, né? Trata-se de erro de pronúncia por deslocamento da sílaba tônica. Na verdade, a gente fica em dúvida onde está a sílaba tônica, né? Por exemplo, a pronúncia correta é lêvedo e não levedo. Lêvedo de cerveja. Essa é a certa. É ibero, cidadão lá da península ibérica, por exemplo, né? E não íbero, tudo bem? Então, uma lista rápida aqui para você com as pronúncias cultas, tá? Então, são oxítonas. A gente acha que é catéter, né? Não é catéter, não. É catéter. Tudo bem? Proparoxítona, filantropo, misantropo, rubrica. Rubrica. Essa aqui cai bastante, né? Ibero, pudico, gratuito. Gratuito. Ó, essa aqui, vou até fazer a separação silábica aqui para você, tá vendo? Essa cai bastante também. Avarociclope. Recorde. A gente costuma falar recorde. Vou bater o recorde. Não é recorde. É recorte. Essa é a sílaba tônica. Asiago. Boêmia. Também cai bastante. E efebo. Tudo bem? Proparoxítonas. Protótipo, arquétipo, lêvedo, íntero. Ó, ínterim, cai bastante. Às vezes a gente fala ínterim, né? Ínterim. Não é ínterim. É ínterim. Tudo bem? E eróglifo, aerólito, elétrodo. A gente fala eletrodo, né? Também, ó. É elétrodo. Ínprobo, álacre. Então, gente, essas pronúncias nós temos que treinar. Principalmente dessas palavras que eu destaquei para você aí, tá? Se eu não souber a pronúncia, eu não sei onde está a sílaba tônica. Se eu não sei onde está a sílaba tônica, eu não consigo acentuar, né? Não tem como. Então, precisa decorar. Entretanto, algumas delas são aceitas, né? Das duas formas, né? Então, por exemplo, acrobata e acróbata. Tanto faz. Aquele pessoal, né? Que vai no circo lá, fica pendurando, tem aquela rede de proteção, né? Um salta, dá a mão para o outro lá, que está pendurado pela perna, né? É, tanto faz ser acrobata quanto acróbata. Tanto faz ser projetil quanto projétil. É o tiro, né? É a muniçãozinha ali, a bala, né? Que sai de dentro do cano ali da arma, né? Projetil ou projétil. É xerox ou xerox. Essas três aqui são as principais, tá? São as principais e unanimidades. As outras, às vezes, está um pouquinho em processo de vai pra cá, vai pra lá, né? Mas tudo bem. É biotipo ou biótipo. É autopsia ou autópsia. É reptil ou réptil. É ortoepia ou ortoépia. Tudo bem? Mas, a que é unanimidade, aí são essas três. Tudo bem? Então, aceita as duas. Mas nós temos que saber disso. Ah, se aceita, eu não vou esquentar a cabeça. Não, você tem que saber, né? Tem que saber, porque eles botam isso aí nas questões lá e conseguem cobrar de uma maneira que, se você não souber que as duas formas são aceitas, você erra a questão, tá? Então, tem que decorar. Bom, por fim, nós vamos ver notações léxicas, né? Tá intimamente aí ligado com acentuação e é um quesito lá do nosso edital, né? Então, notações léxicas, também chamadas de sinais diacríticos, são sinais gráficos que se juntam às letras para lhes dar um valor fonético e permitir a correta pronúncia das palavras. Então, são acento agudo, é o acento inclinadinho, né? Acento agudo, é, avó, lápis. Nós já sabemos, né? Ó, monossílabo, é, monossílabo, tono terminado em A, E, O, avó, oxítona terminada em A, E, O, em ENS, paroxítona terminada em RINLUX, né? Agora já sabemos. Então, aberta, tá? Esse acento aí, inclinadinho, são para as pronúncias abertas. Para as pronúncias fechadas, eu vou usar o acento circunflexo, né? A, V, V, tá? E o acento grave, nós ainda vamos estudar, é o indicador da crase. É o deitadinho ao contrário, né? Deitadinho para trás. Tudo bem? E são os três acentos que nós temos. Nós só temos três acentos. Olha lá. Acento agudo, acento grave, é, circunflexo e acento grave. Tio é acento? Não. Tio não é acento. Tudo bem? Então, o que que o tio faz? O tio indica só nasalidade. Aquele que o ar sai uma parte pelo nariz. Ele pode ser tônica ou átona. Ele não é acento porque ele não é acento. Ele nem sempre está na sílaba tônica. Ó, irmã. Aqui está na sílaba tônica. E órfã? Órfã não, ó. Sílaba tônica. Então, ele pode estar ou não na sílaba tônica. Por isso que ele não é acento, tá? Então, cuidado. O tio não é acento. Cedilha dá o seu som de S, né? Moça, laço, açude. O hífen une palavras, prefixos e pronomes, né? Aco-íris está unindo palavras. Dole está unindo o pronome oblíquo, átono, né? O objeto indireto aqui, ó. Unindo o objeto indireto no verbo transitivo indireto. É o hífen, né? E unindo aqui, prefixos a palavras. Tudo bem? Então, o hífen. O trema, como eu falei pra você, ele já não existe mais. Só está mantido na palavra estrangeira. O que você está vendo? O que é a notação léxica? É tudo aquilo que fica pendurado na palavra. São penduricalhos, né? Exatamente. Então, você pega lá. O que eu tenho de penduricalho? Olha lá. O acento é penduricalho. O tio é penduricalho. O penduricalho. É o que fica pendurado, né? Olha lá. É só você bater o olho e ver o que está pendurado lá, né? E efetivamente não faz parte da palavra. Vamos dizer que você usou letra cursiva, né? O que você teve que tirar a caneta pra colocar, aquilo é uma anotação léxica, né? Por exemplo, você colocou lá. Criança. Criança. Terminou, tirou a caneta, voltou. Anotação léxica, né? Café. Você tirou a caneta, voltou pra colocar. Anotação léxica, né? Então, é isso. É tudo aquilo que fica pendurado, tá? Dentre essas... Bom, até agora, o mais importante pra você é que eu só tenho três acentos. E o tio não é acento. Presta atenção, né? E essa sim é que eu vejo algumas questões aí acontecerem. É do apóstrofo, tá? Apóstrofo indica supressão de vogal. Então, normalmente, é suprimida a vogal E do D, né? Da preposição D em certas palavras compostas, particularmente antes de um substantivo. Então, por exemplo, eu tenho caixa de água. O caixa de água, ele some com o E e troca pelo apóstrofe, né? Então, é isso que o apóstrofe faz. O apóstrofe marca que uma vogal, uma vogal foi suprimida, tá? Mãe de água, mãe d'água, pau de alho, OE, galinha de angola, ok? Então, o apóstrofe é a supressão de uma vogal, é a marca, a supressão de uma vogal, tá? Pode ainda ser utilizado anteriormente a títulos de livros e jornais, né? A leitura de O Globo, a leitura de O Guarani, né? E pode ser usado, aqui não é bem uma supressão, né? Mas antes, então, quando você vai se referir a Deus, Jesus, Virgem Maria, aqui você vai usar a letra maiúscula, né? Então, você pode usar o apóstrofe. Então, só o apóstrofe é que, às vezes, eu vejo questão caindo em prova, tá? Então, é por isso que ele ganhou aí um slide só pra ele. E assim, nós chegamos ao fim da acentuação gráfica, tá, gente? Então, pode se debruçar em cima, fazer bastante exercício, porque eu te garanto que vai cair questão disso na nossa prova, tá ok? Então, bons estudos, capriche, decore, não tem outra solução. A execução do exercício vai ajudar você na decoreba dessas regras todas. Não esquece das dicas que eu dei, né? Volta no ele pra escrever e acentuar corretinho o eles. Isso é importante, tá bom? Então, gente, estamos encerrando a parte teórica, que nós vamos passar pro exercício que nós resolvemos juntos, tá ok? Então, vamos pro exercício. Tchau, 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 tchau Vamos lá.